E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Dust, a Elysia Tale, e bora lá então estar com a nossa campanha. Bom, no último vídeo o jogo tinha crachado, que eu tinha ido pra direita do mapa, e dessa vez eu vim pra esquerda e encontrei o save aqui, tipo, tava do lado. E vamos pegar aqui então a nota que tem aqui do lado, né? Vamos ver. Um pequeno conselho. O que é essa coisa? Algum tipo de cela? Seja o que for, está provocando esse terrível alvoroso. Alvoroço. De vez em quando ouço palavras como gordo e beterraba. O que isso quer dizer? O esconderei nas cavernas abaixo de Aurora, até encontrar as chaves que preciso. Só tenho que lembrar de saltar para a direita o mais longe que eu puder. Tá, vamos aproveitar então agora que a gente tá em um vídeo novo. Vamos aproveitar e dar uma olhada aqui pra cima, né? Ah, tem uma menina querendo uma quest. Oh, oi. Você está no novo? Você é viajante? Talvez você possa me ajudar? Eu não consigo encontrar meu pequeno irmão, Corbin. Ele não está na cidade? Não, ele não está aqui. Eu não consigo encontrar ele e eu vejo absolutamente em todos os lugares. Não se preocupe, eu vou guardar um olho para ele. O que é o seu nome? O meu nome é Colline. Oh, eu me pergunto se ele vai embora da cidade. Ele poderia se machucar. Calma, Colline. Eu vou procurar ele. Onde você viu ele antes? Eu acho que ele estava fazendo algo para o Sr. Gianni, mas quando eu me perguntar sobre Corbin, ele diz que ele está muito ocupado. Eu realmente não gosto desse cara. Gianni, huh? Ok, espera aqui. Se você encontrar Corbin, por favor, traz ele para casa. Eu realmente me preocupo com ele. Se você encontrar Corbin, por favor, traz ele para casa. Eu realmente me preocupo com ele. Ah, nosso famoso saíro! Eu esperava que você venha. Bem-vindo ao meu humbo chão. Você honra-nos com sua patronagem. Por favor, diga aos seus amigos. Seus ricos. Por favor, diga aos seus amigos. Você foi 주ado. Você querertar você? Seus ricos. Seus ricos. Isso. Você e a espalha estão nos meus amigos. Por favor, diga aos seus amigos. A espalha – o que eu não tô nos meus amigos. Quero ver o seu amigo. Seus amigos, por favor, diga aos meus amigos. abaixo que não olhou né e que tem aqui ao baú na cara tava comentando acho não sei a chave também o anel polido daqui da onde defesa mais dois de sorte daqui da 4 de defesa dois de sorte um eu acho que pra esse lado a gente não precisa fazer mais nada né já meio que olhou tudo que precisava a gente tem que ir lá para a direita de qualquer jeito então eu vou salvar o jogo novamente né porque ó crachar de novo naquele lugar e talvez seja problema na tradução espero que não crache de novo se ele te dá problemas com o fogo você sabe o que eles dizem combater o fogo com o fogo você sabe que eu tentava isso uma vez quase acolhido a minha casa vem a pensar que combater o fogo com o fogo é uma idéia terrível você não deveria fazer isso, nunca por favor eu vou falar com para melhorar, tá, vamos lá parece dessa vez não crachou novo porque que tem novo aqui para a esquerda clareira tipo prefeito da aurora pediu para você viajar para o leste da floresta de abades encontrar o líder dos moços que atacam o velarejo Passagem dos Arqueiros Floresta de Abades Desenfavar Passagem dos Arqueiros Um disparo para escondimento Desenfavar Saiu uma forte parte de carros? Enfavando? O que? Não é você? Você? Ei, eu não faço tanto somente. Espera, você está certo. Cuidado, temos companhia. Ah, está certo. Não, eu quero ir ao lado da cidade. Eu quero ir ao lado da cidade. Creo que eu quero ir ao lado da cidade. Espequece a sua vez uma criança. Você já quer ir ao lado da cidade. Não precisa ter alguma razão. Não precisa ter alguma razão. Estabele você quase que tem uma razão. E não aceita a sua moça. Não coloquei-lo. O que é que tem das minhas razões. Desculpe para o lado de fazer. Espequece a minha raça. Apoio! O que foi isso? Você só se atingiu? Uau! O que foi isso? Você só se atingiu? Eu não me importo. Mesmo os maiores dos soldados não podem manter a chuva de fogo por tão longa. Ah, sim, ok. Eu vou tentar ser mais cuidadoso. Tenha um olho na sua cor. Se você começar a virar preto e o escritório começa a mexer, você está perto de perder. O que é isso? É isso? Eu não tenho nada. Se você começar a mexer, você vai me importar. Se você começar a mexer, você vai me importar. Não, não. O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui para servir. Ah, tem coisa nova agora. 20 e mais um pontão da Fidget. Anel sujo. Vamos ver, a gente tem material novo? Não. A gente tem um anel pra vender. Tem essa arma aqui, né, aumento de arma. E tem um colar também pra vender. A sua transação é o mais apreciado. Cuidado na sua parte, meu amigo. A gente tem uma chave ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! O que é isso? Tchau, tchau. Você é interessante, Fidget. 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 Ação! Ah, olá de novo, meu fico! A sua transação está mudada. 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 É o único para você perder sua transação. Adeus. A sua transação está mudada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Das BASchabe A CIDADE NO BRASIL Ai! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Nossa senhora! Voei agora! Oh! Ah! Pelo menos mal. Vamos lá! E aí? O que é isso? Temos que chegar perto. Como você pode ver? Olhe. Nós ainda podemos salvar os outros. Vamos rápido. O que foi? O que foi? Estou aqui para ir. Quem está no meu lugar? Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa nova? Tem alguma coisa nova? Seu transação é... Obrigado! Olha o Brook Bridge! O que é isso? O que é isso? Ah, olha... Mais uma... Mais uma jaula. Tá... Deixa eu salvar o jogo aqui, né? Haha... O que é isso? Não tem tempo de esperar para ela morrer. Isso foi feito recentemente. Nós não temos tempo de esperar para ela morrer. Tem que ter outro caminho ao redor. Vamos lá. Fogo e Poeira Perdemos 10 guardas por causa deste monstro. Ele continuava nos bombardeando com essas chamas verdes. Parecia que tinha vontade própria. Mas então, uma súbita raiada de vento cruzou a aldeia e fez as chamas desaparecerem. Parou o ataque das criaturas por um momento. O suficiente para eu escapar. Se conseguíssemos utilizar o poder de uma tempestade... O que aconteceu? Eu posso ouvir a água correndo abaixo. Você não é muito subterrata, mas isso não foi meio ruim. Isso foi feito! Eu posso ouvir a água correndo abaixo. Agora ela vai cavar. Vamos ver. Eleta-se. Não? Não, não mesmo. Não tem medo. Vamos fazer o processo de reloque. Isso vai sobrar. Para o vencedor, o poder de arregulado... O podemos ajudar. Não está mais doido. Não está mais doido. Mas estou interessado. Não está mais doido. Meu cheiro, que faz, não é прикad колenho. A MENSAGEM DE VOCÊNCIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL